O vento é de acalmou, o vento me prendeu, ontem ele me levou, vai obedecer. O vento é de acalmou, o vento é acalmou, o vento é marido, ela me levou, vai obedecer. O vento é de acalmou, é boabal, é bicho novo em paz. Se não tem mais lugar, os filhos vão perder, o meu Brasil está, Deus me levará, Deus me levará, Deus me levará, Deus me levará, Deus me levará. Deus me levará, Deus me levará, Deus me levará. Deus me levará, 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 Deus me levará. Amém. Amém.